Música Salve, salve você que acompanha a TV MCE Hoje, domingão, é dia de feijão Até rimou, né? Feijoada imprensada da imprensa de Feira de Santana E nós estamos aqui com um dos grandes candidatos Adeptado federal E também ele desenvolve outro papel social na nossa cidade Ele é empresário Querido Zé, fala pra nós Do que significa festas como essa Estarem acontecendo no nosso ciclo aqui de Feira de Santana Prazer estar aqui com você É um prazer nosso, a gente está realmente prestigiando o feijão imprensado Que traz toda a imprensa de Feira de Santana e a comunidade Depois de passarmos esse período todo em descanso, né? Em casa, todo mundo Agora é o momento de sairmos e mostrar a pujança da imprensa E do povo de Feira de Santana Eu só tenho que agradecer e tenho certeza absoluta Que isso pode ser, quem sabe, já uma pré da nossa micareta de Feira de Santana Maravilha! Obrigada Zé, obrigada por sua presença, obrigada pelo seu carinho Eu que agradeço a MCE, agradeço a você, agradeço a todos E estaremos aqui sempre que formos convidados E principalmente prestigiar Feira de Santana Feira precisa de impulso, precisa de cultura, precisa de lazer E principalmente dessas festas que fazem principalmente a Feira de Santana Como é a micareta que vai ser, a micareta imprensada Obrigada querida, um beijo no seu coração da TVMCE